Olá, seja bem-vindo. Você que acompanha a programação da Rede Super, é sempre bom estar com você tratando de temas muito importantes, relevantes. Temas que falam do comportamento humano, mas também das relações interpessoais. O nosso tema de hoje é a adolescência. Uma fase muito difícil, não só para os pais, mas principalmente para os filhos. Pois é uma época de novas experiências, de incertezas e também de muitas armadilhas. Um novo mundo que se abre aos adolescentes e junto com ele, muitas novidades e riscos. Querendo ganhar a independência, muitos desses futuros adultos fazem escolhas erradas e podem entrar em um caminho que pode não ter volta. E os pais, como devem ajudar seus filhos a não cair nessas armadilhas das drogas? E se ele já for usuário de droga, como agir? Talvez você diga, descobri que meu filho usa drogas. E agora? Esse é o tema dos resgatados de hoje, que já está começando. O resgatados de hoje já está no ar e o programa de hoje vai discutir exatamente esse tema. Descobri que meu filho usa drogas. E agora? E você de casa também pode participar conosco, enviando seu testemunho, sugestões, perguntas. E nos próximos programas a gente registra a sua participação. Então envie para o nosso e-mail resgatados, arroba redesuper.com.br Ou pelo nosso Twitter, arroba resgatadosTV. E você ainda pode participar pelo telefone 313209-3301. É o nosso Cate, teclando opção 1. Você vai responder as perguntas do atendimento eletrônico e a sua participação chega até nós. Mais uma vez conosco, o pastor Welton Vieira, do Credec. Pastor, seja bem-vindo. Muito bom estar aqui, Jean. Acho que é um tema hoje que a gente vai poder dialogar e conversar e talvez levar informação para as famílias que estão meio perdidas para saber o que fazer quando descobre que o seu filho está nas drogas. Muito bem. E para falar conosco também, no programa de hoje convidamos um especialista, psicólogo também, mestre na psicologia, Jairo Stacanelli, que é psicólogo e coordenador de psicologia das categorias de base do Cruzeiro. Jairo, seja bem-vindo. Muito bom ter você com a gente. Obrigado, pastor Jean. Pastor Welton, uma honra ser convidado para participar de programa tão importante na discussão da sobriedade. Eu acho que é disso que a gente quer falar hoje, né? A sobriedade do jovem que não vai se perder ao longo da adolescência e da vida adulta dele. Exatamente. Olha, hoje os nossos convidados, que têm muita experiência nessa área, inclusive com os adolescentes também, vão poder ajudar você a esclarecer muitas das dificuldades que possivelmente você esteja passando. Bom, falando hoje sobre filho utilizando droga, muitos pais devem estar se perguntando, como é que eu consigo ajudar o meu filho se eu acabei de descobrir que ele caiu na armadilha das drogas? Em primeiro lugar, vale a pena a gente dizer que também, eu creio, pastor Welton e Jairo, quais são as armadilhas que os nossos filhos estão suscetíveis a ela? A gente vê que a desagregação familiar é que tem muito empurrado os adolescentes muito cedo para as drogas, né? Nós que já trabalhamos com tratamento aí há 20 anos e organizando essas famílias e mesmo em grupo de mútuo ajuda, a gente sabe todo momento o telefone da gente toca, acham baseado no bolso do meu filho, tem que internar. A gente percebe que a desinformação tem levado as famílias muitas das vezes a entrar para os mundos das drogas, porque o remédio descontrolado, a cervejinha no final de semana, dividindo ali na geladeira, e nós não temos hoje, o crack é a coisa da onda, né professor? Sim. É a coisa da onda, mas a gente percebe que o nosso problema mesmo é o álcool, e é uma droga lícita e que todo mundo aceita, permeia todas as nossas relações, a pessoa está feliz, ele bebe, ele está triste, ou seja, ele bebe, se ele passou lá no concurso, ele bebe para comemorar, mas se ele tomou pau também, ele bebe, ou seja, frustrando. Então, a frustração tem muito a ver com essa questão do ter, do ser, do adolescente, principalmente, se definindo, né, então nos preocupa muito a questão do álcool e a adolescência, né, então a gente fez uma pesquisa há pouco tempo na cidade bem próxima, aqui em Lagoa Santa, com os meninos que estudavam ali no ensino médio, né, faixa 14, 13 anos, e eles responderam o seguinte, se uma festa que não tem bebida, não interessa aí. Então, você vê, 14 anos, ou seja, a pessoa só pode beber a partir de 18. Então, a gente vê que a família existe uma desinformação muito grande. Eu queria perguntar para o Jário, que tem mestrado, inclusive, né, Jário, em drogadição, alcoolismo e drogadição, em grupos de codependência, né? Exatamente. Você diria que a companhia, ela realmente pode influenciar, tem até um ditado que dizem por aí, inclusive um versículo bíblico, diga-se de passagem, né, que as más companhias corrompem os bons costumes. Você, enquanto especialista, trabalhando, inclusive, com adolescentes ali no cruzeiro, né, na categoria de base, você diria que a companhia também é um fator bastante influenciador? Essencialmente, pastor Jean, pastor Welito, eu acho que o recado que tem que ser dado para a família é não negligenciar, né? Geralmente, o meu filho é mais bonito do que o filho do vizinho, né? Enquanto eu descubro, por exemplo, pequenas porções, primeiro de maconha, na bolsa, na bermuda desse adolescente, eu finjo que não existe. Essa é a pior postura que pode ser colocada. É o pai que achou aquilo ali, amigo telespectador, maconha, parece com esterco seco. Então, se você viu pequenas raspas disso no bolso do filho, na camisa do filho, tem um cheiro característico, não tem como enganar, não se furte de perguntar de quem que é. O que é isso aqui? Estou vendo aqui agora. Onde você achou isso aqui? Ah, não é meu. É a primeira das posturas. Confronto. Isso é de um amigo meu, então vamos lá saber agora do seu amigo agora, vamos lá conversar com esse amigo, é amigo aqui do bairro, é amigo aqui do prédio. Eu acho que essa postura é fundamental, é o pai não negligenciar, porque no primeiro momento é um choque muito grande, né? Filhos trazem uma expectativa muito grande do que fazemos enquanto sentido de vida de pais. Mas o pai não quer nem acreditar que ele está vendo aqui. Exatamente, mas aí na hora que viu, eu acho que é fundamental o pai chegar para o filho e perguntar para ele, de quem que é isso aqui, vamos descobrir do que que é. E aí sim, conhecendo os pais dos amigos dos filhos, conhecendo os amigos dos filhos, eu acho que é algo fundamental. Penso que nas famílias mais estruturadas, eu, graças a Deus, com pai e mãe, casados há muito tempo, eles chamavam os meus amigos para dentro da minha casa. Então eu me lembro muito bem da minha mãe na peladinha ali na porta de casa, ó, fiz um bolo aqui para vocês. Eu tenho certeza que ela estava avaliando cada um dos meus amigos se era um bolo com você. Você tem que saber, na verdade, quem que anda com os seus filhos. E para o tratamento, a gente percebe que a barreira da negação, quando você nega, você encontra a porção, igual o professor está falando, ali dentro da mochila, e muitas das vezes o pai desespera, a mãe começa a briga dentro de casa, ou seja, um joga para o outro, e muitas das vezes tem pai que não quer enxergar. E a primeira coisa que acontece, nem sempre, mas quando há uma mudança de comportamento, a droga traz muito isso, principalmente a dependência maconha. Conta sempre na adolescência, quando há essa mudança, o menino é quietinho, de repente ele começa a ser agitado, começa a responder, tem que chegar para perto para ver o que está acontecendo. Pode ser que essa pessoa está se enturmando, porque a pressão do grupo empurra o adolescente para as drogas. A influência de amigos empurra. Então se a família, ela não sabe quem, ou seja, o bolo é estratégico, acho que todo mundo, hoje em dia, eu não vejo que está acontecendo muito isso não, porque o pessoal está entregando os meninos muito fácil. Ou seja, os meninos são presos a fácil para as drogas, porque os pais têm abandonado os meninos dentro de casa, não tem diálogo. O domingo, ou seja, cada um para o lugar, a individualidade dentro do seu quarto, cada um, os condomínios fechados. Então os pais perderam as relações. Então é mais o ter do que o ser. Então, ou seja, quando a gente tinha antigamente, lá em casa, todo domingo, hoje até hoje é isso, mas quando pequeno, todo domingo a gente almoçava junto na mesa ali, e ali tinha um bate-papo, sabia como estava se organizando, como estava acontecendo. Hoje perdeu essa essência. Muitas das vezes as pessoas já põem o prato de comida, já vão logo para a frente da televisão ou vão para dentro do seu quarto. Ou seja, se organiza, são pequenos condomínios dentro da casa. Estão com a sua TV, com o seu DVD, com o seu Facebook ali, ou seja, e fica todo mundo só na cozinha de vez em quando e se encontra. Agora é importante também, né, pastor, assim, de colocar que o pai, muitas vezes, ele acha que ele, então, encontrou um sentido. Ele encontrou a droga, aí ele liga na hora querendo internar ou coisa desse tipo. Deixar, então, um outro recado. Você que é pai, lembre de três Cs. Você não tem controle, você não cura e você não tem culpa do processo. Porque muitas vezes acontece isso. O pai encontra a porção de droga no filho, nas coisas do filho, e ele se coloca num processo de autoanálise. Onde que eu errei? O que eu fiz de errado? Isso é uma postura extremamente equivocada. E segundo, ele passa a achar que ele tem a cura. Ele não tem a cura. O pai pode, no mínimo, e além disso é muito difícil, controlar a situação. Chamar a esposa para perto, chamar os tios para perto. Porque, em muitos momentos, a gente vê, assim, pai que sobe morro para pagar traficante, pai que para na porta de boca de fumo para poder tirar a filha de lá de dentro. Essas posturas, elas não resolvem o processo. E tentar esconder também, né? Porque você disse, procurar saber realmente e informar os outros membros da família. Porque, às vezes, o pai tenta esconder. Não, o fulano lá, meu parente, saber que meu filho está usando droga, isso é vergonhoso para mim, porque vai pensar que eu não soube-educar. Agora, pastor Jean, entenda uma coisa que é, assim, simples, né? Deus lhe guarde. Recebemos um diagnóstico na nossa família de uma doença grave. Câncer, diabetes, o que for. A gente não desespere descabela na hora. Vamos procurar o especialista, vamos fazer os exames, aí tem que fazer a biópsia. Quer dizer, para chegar ao quadro mesmo do diagnóstico, vai demorar aí uns seis meses, mais ou menos. O que a gente vê muitas vezes são pessoas que encontram pequenas porções de droga nas coisas dos filhos e desesperam de uma tal maneira, sem procurar, por exemplo, a ajuda do pastor na igreja, sem procurar os grupos de ajuda mútua que se organizam nas associações comunitárias de perto de casa. Eu acho que esse é que é o movimento fundamental. Você descobriu isso. É claro, emocionalmente você vai ficar muito afetado. Mas tenha calma necessária para procurar ajuda de pessoas que já saíram do problema, para que você não tenha uma abordagem onde você, ao invés de trazer seu filho para perto, você vai afastá-lo cada vez mais. Quando você fala da questão da ajuda, aí eu queria dar uma orientação sobre isso. Não pode se buscar qualquer ajuda. Tem que se buscar uma ajuda de uma pessoa que seja especialista. Ou seja, quando nós temos problema no coração, nós procuramos um cardiologista. Quando nós temos problema de dependência química, descobrimos a droga. Vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um assistente social, ou seja, existe um grupo de pessoas que tratam a questão da dependência química. E não é internando. A internação é o último episódio. Muitas coisas podem ser feitas, conversas, psicoterapia, atendimento individual, grupo, grupo de mútuo ajuda. A família precisa de entender, porque nós sabemos que a dependência química é uma doença progressiva, incurável e fatal, mas é totalmente tratável. E a pessoa, por simples fato de utilizar um baseado de maconha ou tomar um copo de cerveja, ele não se tornou dependente. Então a gente pode, ou seja, tratar, trazer para perto. E essa questão da negação, ela é muito importante, porque as famílias demoram de dois a três anos, existe tudo para isso, negando a situação do dependente químico, com vergonha da família, com vergonha da avó, com vergonha. E muitas das vezes aquilo vai se agravando, porque eles vão deixando a pessoa de lado. Então, descobriu que seu filho tem problema com droga, traz ele para perto.